E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Falou que ataco, falou que ataco, mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Eu sou jovem de jovem, por isso que se rebaixa Já mais de jovem que eu sou jovem, até que se ataca no passado mais uma marcha Sei que você é jovem, só ativo e ter nove, mas mano, minha tri-fuge é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas Quem domina é os 30, tá ligado que nós mesmo é mandando Será que o bom que é comandamento? E quando eu rimo, cê fica em choque E pergunta, mano, fala 300, fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro? Na verdade eu sou o próprio superchoque Tô voando na tomba do bueiro, acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de bloco e que matava inocente Falou que quem domina é os 30, quem mais domina é as 30 do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado, nós chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário, por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando, minha lata, meu parceiro, o peito tá comigo Sua cima cê não tira ela da tia Então pega o petgato, vê se faz a rima louca Magro tá de petgato, tá fudido que hoje é SOBA Só que tô bravo mano, só que você tá fudido Você falou do baile, tá com a noga, então nenhum rage comigo A gente é honrado parceiro, ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante, você tem que entender que você é jovem Quando você chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte, essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria e essa sereia eu pesquei Pois se contra mim, você já vai se fuder, a do pente tu escutou Vai escutar até responder, calma mano que contra mim Você tá corrompido, hoje não vai ser real, só bota o cor de rosa Porque quando chega na minha frente você tá fudido Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia Típico menor que vê que tô no B.O. e na rima fica só a pela pederastia Não é desse jeito, eu vou falar como é que é Você tá ligado, pra correr de mim é melhor que você fuja O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim Voltou no meio da com a boca suja Você fala do meu argumento e acha que você manda bem Mas pra ganhar o primeiro você falou que tinha ganhado também Paz, até porque desculpa, mas te avacalho Ele me enganou, me engança, é um prato que se come frio E o meu tag tá frio pra caralho Aí parceiro, você tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prado você já perdeu, porque cê vai vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente pra tujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão, de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do prado Aqui tá escrito que é porque é pra quem sou contra mim Eu falei, ele falou de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu Então demorou, trago a esperança Hoje o bem de vingança vai virar um x de xabu Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Você viu um agora, cê não vai ver mais Sabe porque agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake Eu te mato tipo underfake Errar no erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse undertake Manda trazer a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí, prado, você tá muito emocionado Cê pergou pra sua própria emoção Demorou pra ser o saquinho, agora você é um otário E o prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira pra amassar Cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada Vou bater na tua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira Eu vou te jogar na corda Depois vou dar um suplécio Pra ver se acorda pra vida Então apeta pra cima Pra baixo E no instrumental Hoje o microfone vai se ar Mas esse cenário meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas ele Fala até de erro Demorou Isso é que geral já percebeu É que o chamão ganhou Em cima do erro do prado Tu se foda que não pode agarrar Sou eu Defina um vencedor É conseguir a vitória O que define um campeão É toda essa trajetória Por isso tu se enganou Aqui meu bem Se tu ganhar Sou campeão Igual da vitória É minha também Eu sei que é sua vitória Só que arrima Cê não acha Caminhada A polícia paga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é sua caneta Mas tem favor Que o adoro improvisado Quer saber mais Que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Eu tô disfarçado Não sou policial disfarçado Toma paz advogado Que é a policial sazino Tá preso Tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também É corona disciplina Mas o cristal é cultura Combate só com rima Por isso Que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Foi de acabar moral Não importa se é praça Ou o palco Nobra prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Mas por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima Tua alma desce pra baixo Cê fala de mata A moral O tempo inteiro Camada Essa cultura Tem que me matar primeiro O sabota já morreu Tupac morreu também Vários mano do rap morreu E mandava bem Mas sabe por que Sua rima é de caderno Não importa o seu corpo Só que o meu rap vai ser eterno Palmas Palmas Tu É Tchau E vai jogar o seu playstation Moleque novo, nunca viveu Que ele foi nem queixam Então, fica tranquilo, eu já não queixo Não mostra pai, porque agora eu vou virar Seu queixo, um beijo pro recalque Volta pra virar se capa Suado de verdade, agora já tomou fiaba Porque cê sabe quem chegou aqui E diz menino, filho da maior Campeão mano, você não é meu filho Aí pode ir lá Só que cê é tipo chama Não fala nada com nada Tipo, fala nada e manda a mão no improvisado É claro, que é de piracicaba Agora cê não finge É futebol, tô de piso, tô artilheiro Deito os quinze, os quinze o que? De quinze cê fez esse papo a ionte pai Por favor, por cê não alcançar Eu tô muito longe, então Cê tem que entender qual que é da parada Nada com nada vai, arrumei tudo na quebrada É claro Cê tá na festa dos quinze Mas tá ligado mano Agora cê não finge Minha festa dos quinze Sabe qual que foi meu mano? Vou ser finalista no aniversário Pendei há três anos Parabéns pra ele Se orgulha de ser vinte Por isso morre na sede Se quando a hora cê chegou E foi pra final Adiantou o que? Chegou lá pra mandar mal E tomar um pau De você Que falou que é louco na revelação Cê sabe né meu mano Te manda aqui pro caixão Porque pra mim Cê é um vacilão Cê é juventude mano Cê faz parte lá da vice-geração Aê Vice-geração o que? Sabe Do todo respeito Eu vou mandar cê se fuzer Irmão Tô na nova geração Com vários contos Eu cheguei e ganhei quase tudo E você? Nem constou Grito é da hora Mas eu tenho rima decorada Só que argumento Eu não sei Tá aí Porque você só tem Esse argumento Vem pra você ficar E batendo E cê acha que é o maior Que eu cria o parceiro Mas mano Já passa o seu tempo Não tem problema nenhum Tentei a sua história Toda aqui marcada Só que é Que não vai ter nem como Mas vai esperar um pé Magrão Sinceramente Respeito sua geração Só que eu falo aqui hoje Porque eu faço de coração Quando eu falo Que eu sou o maior campeão É por causa da OTE É que a OTE A fez eu vencer a depressão Então vai Gente Não tô tirando sua história Eu sei que tu é NC Eu também sei que tu tem sua glória Mas cê tá ligado mano Prepara atenção Que sua hipnose ação Eu tenho que te atacar Até porque essa porra É uma competição Então calma Tem mais uma aqui Mas eu vou te apontar Viu? Cê chegou agora Tem que aprender a contar Tem que contar E nós vai puxar no vago Cê já vai ver Que passou da sua hora Mas mano Chegou o momento de brecar Então uma pra baixo Que eu parto com os clássicos Fica tranquilo Que você já sabe Não tem problema parceiro Cê pode falar o que quiser Que pra mim ficar Por quase Compaio Acabou a sua improvisação Cê não era um magrão Não era um monstão Cê viu como todo mundo Tá sujeito ao erro A diferença é que se chama lugar Eu vou cavar a tua cove E botar no enterro Tá? Não vai dar o enterro Mano porque isso daí Eu não tenho medo Eu sei que um dia Todos vão morrer Mas eu não tô preocupado Com isso hoje cedo Então você tem que ver Qual que é na parada Porque eu cheguei Diz meu nome Com as suas rimas Cê tem sua história Com a minha rima Eu venci a fome Legal Isso é legal Gostei da sua rima Nessa instrumental Todo mundo vai morrer Isso é letal É uma pena saber Que o magrão Não vai morrer no final Porque eu vou ser campeão Já o Mano Cante morre na segunda É na segunda fase Que você não vai passar Só Deus diz que eu vou morrer Só ele pode me julgar Só Deus pode te julgar Só quem segue mais na hora Isso é da hora Na qual eu vou ter que jogar Mano Presta atenção Cê mandou bem Cê foi um cara Que foi no turn round Só que meu mano Não foi tão bem assim Por isso que eu termino Só que tá no terceiro round Cê mandou bem